A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva. 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 E aí 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 Música 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 de prazer ou de amor, mas tudo bem, eu sei que um dia vai e outro vem, você ainda é de encontrar alguém, pra te fazer o que ninguém te fez, e aí, na hora do sufoco, eu sei que você vai me procurar, com a mesma promessa que um dia me fez, apaixonar, por alguém de uma falsa consideração, e aí, você vai perceber que eu estou numa boa, e durante algum tempo eu fiquei sem ninguém, mas a bala está a vida que vem para o bem, a bala está a vida que vem para o bem, eu sei que você vai me procurar, com a mesma coisa que eu estou numa boa, e aí, você vai me procurar, com o bem, eu sei que eu estou numa boa, e aí, você vai me procurar, com o bem, eu sei que você vai e aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Alô Alô Aldo Rosária Rosário Rosário Ele Vai encodado Sérgio Seijo filho É encodado Um abraço Abração para vocês aí Aquele abraço Bebete Lνο Aquele abraço Viu Obrigado aí pela companhia Obrigado pela A presença de vocês Um abração Que bonito, bonito Parabéns, parabéns Para os cabos da banda Valor Campos São grandes músicos aí Fazendo as suas apresentações Se não sair não vai não Você agora arrumou Uma boca que não quer os malos Não vai 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 não Se inscreva no canal 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 E aí 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 Há dias na vida Que A gente pensa Em desistir Há dias na vida Que a gente pensa Que não vai conseguir E aí E aí E aí Já está apavorada com a minha decisão É que não ligo mais nada Até mesmo a namorada que me deu o coração Eu gostaria de ficar com vocês um pouco mais Eu gostaria de ficar com vocês um pouco mais Vou por aí, vou por aí, vou caminhar Vou por aí, vou mesmo assim, vou conseguir Eu gostaria de ficar com vocês um pouco mais Eu gostaria de ficar com vocês um pouco mais Vou por aí, vou mesmo assim, vou caminhar Vou por aí, vou conseguir, vou caminhar E aí E aí E aí Oi, que coisa bonita Vamos aí para James Obrigado James aí Pela força que está dando Pelo espaço que cede para a banda aí Para todos nós aí Obrigado, obrigado James Obrigado James Obrigado James E aí 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 Fazendo bonito Preciso segurar essa onda Que quer me afogar Preciso segurar Essa onda Que quer me afogar Uh! Foi um beijo que a hora me deu Foi um abraço que aconteceu Menina bacana que rola na cama me namora Menina bacana que rola na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora E quem é louco de amor Vem me namorar, que é um Tô perdido de amor Vem me namorar, que é um Reggae, reggae, reggae soma Reggae, reggae Reggae, reggae, reggae Reggae, reggae Tem homem que vira macaco e mulher que vira feira Tem um lar diferente, um lar depois da saiteira Tem ele beija, um beija que é de luta capoeira Bora, bora! Da lá de capitão, que eu vou da camarada Chapinha, amigã, dança mais de uma rodada Da lá de capitão, que eu vou da camarada Chapinha, amigã, dança mais de uma rodada Desce mais, desce mais Desce mais, desce mais Lá de perengue, lá depois da saiteira Olá! Mora e vai lá em casa, mexe a sala e vira feira Tem um lar diferente, um lar depois da saiteira Bota peruca e mora que ele vai virar uma feira Olá, capitão, que eu vou da camarada Chapinha, amigã, dança mais de uma rodada Da lá de capitão, que eu vou da camarada Chapinha, amigã, dança mais Desce mais Desce mais Desce mais Vai, vai morai Vai, morai É os cabos da banda, o vivo Valeu, vamos embora Toca mais uma Toca mais uma É os cabos da banda, o vivo O que é isso? 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 A ver... O que é isso? O que é isso? O que é isso? que te ame Hoje minha playa se viste de amargura porque tu barca tem que partir a cruzar os outros mares de loucura cuida que não aflame em tua bebida quando a luz do sol está apagando se sentas cansada devagar piensas que eu por ti estaria esperando até que tu decidas regressar até que tu decidas regressar simbora vamos sim e tome o chote envade o coração da gente pega a veia onde corria o grande amor não tem conversa nem cachaça que dê jeito nem o amigo do peito que segura o chororo quando a saudade invade o coração da gente pega a veia onde corria o grande amor não tem conversa nem cachaça que dê jeito nem o amigo do peito que segura o chororo segura o chororo segura o chororo saudade já tem nome de mulher só pra fazer do homem o que bem quer saudade já tem nome de mulher só pra fazer do homem o que bem quer o cabra pode ser valente e chora tem medo de dinheiro e chora forte que independe e chora e chora e chora Música 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 Eita, bonito da mulher, que coisa bonita Música 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 Aí, que coisa bonita rapaz, tá um pouquinho apressado o negócio, vocês estão estão com medo de que mesmo vamos diminuir o negócio Né, Petrônio? Vamos lá, Petrônio Aí, saí ali que eu achei bonito, né? Música 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 Música